Real Gang Zona Oeste Zona Oeste, de fato Couve Gang, Couve Gang, Couve Gang, Couve Gang, Couve Gang Balança de precisão, ponta do plug Tá na minha mão, eu embalo e mando hoje E na minha leaf eu já joguei o crush Bati de frente, grita no pente Nem tem quem fica na minha frente Alema derruba vários lames Rolando a quebrada cê é fake Cork na sua cara, pente de ouro na lente Cork minha bitch eu teve vara, diamante na corrente Ah, 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 diamante na corrente Gang Gang, Gang Gang Brrr, papel Didi tag pela favela Cargurando uma vela Cabo é bonde não a mel Não esquece, se tem carro é caixão em vela Cargurando uma vela Na minha face, fica sendo roubar Com esses fake shooters Cargurando uma vela Na jaqueta e no post Droga cara S no meu bus Indica que é tarde Cargurando esse look Conta engordar Javão Esse mano é bro, mas eu vou fumar Plug tá rolando nessas o tempo inteiro Copy passa joga droga dentro do bueiro Barulho da big joke Clê, 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 clê Viro na esquina, subo o escadão Desço na viela que eles não me pegam, não, não Copy quer me atrasar, não consegue Eles querem saber o que tem dentro da pochete Eles querem saber o que tem dentro do meu jig Double cup de Sprite sempre tá ficando roxo Não aceito na altura Os menino dá um nojo Ator ou surta Entrando na nave Nave, nave Guap